Senhor senador Cidinho Campos, presidente desta sessão, neste momento, senhores senadores, senhoras senadoras, prezados telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores da Casa, representantes de todas as áreas e segmentos da sociedade brasileira que nos ouvem neste momento. Venho à tribuna para fazer um breve balanço da situação do País e de minha atuação parlamentar frente à liderança do PSDB nestes primeiros meses de 2017. Aceitei com muita honra liderar a bancada do PSDB este ano. Foi com muita responsabilidade e respeito aos meus colegas de bancada que conduzi minha atuação até agora, sempre buscando o entendimento e a harmonia com um tão qualificado quadro de senadores. Aproveito para lembrar que, ainda no ano passado, recebi a missão de substituir interinamente o então líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, que, de forma irretocável, liderou a bancada tucana em momentos difíceis para o País. Naquele momento, já tive a oportunidade de assumir a liderança e conduzir a bancada na aprovação de matérias de grande relevância e alcance econômico, e que, para as quais, o PSDB não se eximiu de suas responsabilidades com a retomada da estabilidade do País. Faço referência, senhores senadores e senhoras senadoras, particularmente à Emenda Constitucional nº 95, conhecida como PEC do Teto, que constitui um marco nas finanças públicas do Brasil, na medida em que impôs ao gestor público um limite para gastos, coisa que antes não existia e que tantas dificuldades trouxe e tanto endividamento provocou na gestão pública do governo federal. Também, ainda, na minha interinidade na liderança do PSDB, no final de 2016, vimos aprovada a proposta de autoria do senador José Serra, já convertida em lei, para facultar a Petrobras o direito de preferência para atuar como operador e possuir participação mínima de 30% nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção de petróleo. E ainda posso destacar que, naquele momento, ocorreu a aprovação da PEC nº 36, de 2016, que dispõe sobre a reforma política, aprovação que aconteceu aqui no Senado, tendo como primeiros signatários os senadores Aécio Neves e Ricardo Ferraço, relatada pelo também tucano senador Aluísio Nunes Ferreira e encaminhada à Câmara dos Deputados. A proposta contempla os dois pontos que, para mim, constituem a verdadeira reforma política, quais sejam o fim da coligação proporcional e a instituição da cláusula de barreira. Sempre tendo como esteio a noção da nossa responsabilidade e do nosso compromisso com os rumos do País, posso afirmar que o resultado obtido neste período foi positivo. Apesar da radicalização e do cenário político conturbado, começamos o ano com a importante aprovação da Reforma da Educação em fevereiro. O PSDB contribuiu de maneira importante para que o novo ensino médio seja uma oportunidade efetiva para que os estudantes possam seguir sua vocação e estudar aquilo que lhes é mais próximo e que mais lhes interessa. Os esforços pela superação da crise econômica, com a limitação do crescimento dos gastos do governo, o controle da inflação, a redução das taxas de juros, a retomada do equilíbrio das contas públicas e a realização de reformas estruturantes, contam com o apoio permanente do PSDB e com a atuação pautada na responsabilidade fiscal e na eficiência da gestão pública. Também foi relevante o papel do PSDB na aprovação de matérias importantes para aperfeiçoar o funcionamento de nossas instituições. As aprovações do fim do foro privilegiado no Senado Federal e do projeto sobre abuso de autoridade foram uma demonstração de que, mesmo em meio a uma crise tão grave, a boa política praticada também pelo PSDB faz diferença. A proposta sobre abuso de autoridade, por exemplo, nasceu em vada de exageros, mas foi aperfeiçoada na sua tramitação, inclusive com a emenda do senador do PSDB, encampada pela bancada tucana no Senado, que evita a punição de juízes e procuradores na interpretação das leis. Destaco ainda o programa Cartão Reforma, uma iniciativa do Ministério das Cidades, comandada pelo deputado licenciado Bruno Araújo, do PSDB, com o objetivo de subsidiar a compra de materiais de construção destinados à reforma, à ampliação, à promoção da acessibilidade ou à conclusão de imóveis de famílias de baixa renda, o programa, idealizado pelo PSDB, reforça o compromisso do Partido com a população de baixa renda. Também com o apoio do nosso Partido, foi aprovada a medida que permite o saque dos recursos das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que beneficiou trabalhadores que pediram demissão até 31 de dezembro de 2015 ou que não tenham conseguido sacar os recursos no caso de demissão por justa causa. Para concluir, destaco a sanção, ontem, da lei que flexibiliza as regras para a regularização fundiária de terras da União na chamada Amazônia Legal. A lei também facilita, presidente Sidinho, a regularização de imóveis da União ocupados de forma irregular. Com a sanção, foi lançado o Programa Nacional de Regularização Fundiária. A lei permitirá que pessoas que hoje ocupam imóveis da União de forma irregular possam receber o título definitivo do imóvel, eliminando a insegurança em que vivem inúmeras famílias. Por fim, cito a aprovação da Reforma Trabalhista na noite de ontem neste plenário, uma modernização necessária que aperfeiçoa a legislação trabalhista e a coloca alinhada à realidade do século XXI com uma observação muito importante, sem tirar nenhum direito de nenhum trabalhador que esteja em atividade neste País. Portanto, o PSDB está agindo pelo País, pelas muitas mudanças que é preciso fazer e pelo muito que será necessário reconstruir. É com esta convicção que pauto minha atuação como líder da bancada do Partido aqui no Senado Federal, liderança que exerço sob a ética da responsabilidade e do compromisso com o bem-estar do nosso povo e do nosso País. Aproveito a oportunidade para externar minha gratidão aos senadores Cássio Cunha Lima, Tasso Gereissat, Ricardo Ferraço, Flecha Ribeiro, José Serra, Anastasia, Eduardo Amorim, Dalírio Beber, a Taídes, a S.U. Neves e também a Luísio Nunes da bancada do nosso partido, cujo histórico de contribuição para o desenvolvimento do País nós conhecemos e é motivo de imenso orgulho. Finalizando, reafirmo minha honra e gratidão aos colegas tucanos por liderar nesta Casa a bancada de um partido que se dedica a uma agenda de reformas a favor do Brasil. Entraremos, a partir da próxima terça-feira, no recesso parlamentar. Espero que nós possamos, a partir de agosto, retomar os trabalhos e fazer com que o Senado Federal continue contribuindo para que o País vença as grandes e graves dificuldades, contribuindo para que a nossa economia se revitalize, contribuindo para que possamos avançar em outras reformas estruturantes indispensáveis e também contribuindo para que efetivamente a democracia seja valorizada no País. Porque, ao contrário de muitas manifestações que ouço, tenho o dever de aqui registrar que o meu partido, o PSDB, sim, defende a democracia. Senador Paulo Rocha, Rocha. O nosso partido defende a democracia, o nosso partido defende a lei, a lei tem que ser igual para todos, não pode haver beneficiários e nem pessoas que estejam imunes a ela, ela tem que ser aplicada. Hoje mesmo a Justiça decidiu no Paraná por uma sentença não, não lhe provoquei, apenas lhe citei. A Justiça decidiu no Paraná de uma forma que considero adequada do ponto de vista jurídico, sem entrar no mérito, porque o mérito cabe somente ao Judiciário analisar, que, sem dúvida nenhuma, deixa todos nós de alguma maneira um tanto quanto perplexos, porque também nunca havia acontecido no país de um ex-presidente merecer uma condenação do Judiciário. Mas, certamente, muitas outras decisões judiciais serão tomadas que alcançarão muitos outros homens públicos, muitos outros homens da iniciativa privada, muitos outros cidadãos, muitos outros personagens da sociedade brasileira. E nós devemos, acima de tudo, aqui no Senado, valorizar a democracia, valorizar e respeitar as instituições e, acima de tudo, praticar a democracia. e a democracia no Parlamento é traduzida por uma única coisa, pela palavra e pelo voto que nós temos, senador Raimundo Lira, nos conduzido todos os dias nessa direção. Voto e palavra, palavra e voto, que traduzem o pensamento, não só do partido, mas daqueles que o partido representa nessa Casa. Ouço, ouço, ouço com muito prazer a parte de Vossa Excelência. Infelizmente, meu parceiro, desde lá da Câmara, deputado e agora nós, senadores, infelizmente, os últimos acontecimentos e a postura do PSDB não confirmam aquilo que você está dizendo com um partido democrático. Reconheço que o PMDB e as esquerdas no enfrentamento com governos autoritários, principalmente com golpe militar, nós reagimos, nos unimos para construir a democracia do nosso país. PMDB no primeiro momento, depois PSDB juntos, construímos a democracia que nós conquistamos e avanços importantes no país. mas, numa rotatória de 360 graus, não é verdade que o PSDB e setores do PMDB se aliaram para golpear a democracia. É só processar os exemplos que estão colocados aí. A postura do Ministério Público, politizando as investigações e os julgamentos com influência do PSDB ou favorecendo o PSDB figuras públicas que foram envolvidos nas investigações, e estou falando isso com autoridade porque eu também fui envolvido nas investigações, principalmente no período do chamado Mensalão. E foi claramente o processo não democrático ou de posturas de instituições que nós construímos da democracia. Por exemplo, a atitude do juiz agora que condenou o Lula. Já no Mensalão foi ele o relator ou o escritor do voto da ministra Weber para condenar Rosa Weber, para condenar José de Seu como chefe de quadrilha, aquela lavra é do Moro, que era assessor então da presidente. Diz o seguinte, que eu não tenho nenhumas provas nos autos para condenar o senhor José de Seu, mas a literatura jurídica me autoriza a condená-lo como chefe da quadrilha. Isso não é democracia semestre e agora ele está condenando o Lula exatamente com uma visão política de condenar o processo da criminalização da política, principalmente aqueles que estavam no poder. E depois o PSDB se juntou a... O senhor Paulo Rocha, o senhor está escrito daqui a pouco como orador escrito, tem outros oradores aqui também aguardando, gostaria que eu concluísse. Vou concluir dizendo o seguinte, infelizmente, meu nobre líder Paulo Bauer, o PSDB está no pincel, pendurado no pincel, porque até aqui um partido democrático e importante como quadros políticos que tem aqui neste Senado, inclusive e principalmente Vossa Excelência, abre mão de fazer mudanças estruturais na chamada modernização da reforma trabalhista e abre mão para ficar na mão de um governo ilegítimo que foi conquistado contra a democracia e agora com o pincel na mão porque fizeram com uma suposta de acordo para corrigir aquilo que nós deveríamos corrigir aqui e agora o futuro ou o próximo presidente chamado ali o Maia está dizendo que não vai aceitar as mudanças que vocês estão propondo. Isso não é democracia, mestre? Isso é um projeto de exceção. Desculpa. Senador Paulo Rocha, a parte de Vossa Excelência obviamente retrata o pensamento de Vossa Excelência com o qual eu não comungo e não concordo e reafirmo aqui o que vinha dizendo. PSDB é efetivamente um partido que neste plenário na Câmara dos Deputados, nos governos estaduais, nos governos municipais, nos parlamentos de todo o país pratica a democracia na sua essência e com verdade. Nós fazemos um trabalho parlamentar e político que está de acordo com o nosso compromisso com a população e com os eleitores que nos confiaram os mandatos. O PSDB não faz bloqueios, o PSDB não invade áreas públicas, o PSDB não contesta decisões judiciais, o PSDB não protege eventualmente alguém dos seus quadros que esteja respondendo por algum processo na Justiça, o PSDB não barganha, o PSDB não troca cargos por votos, o PSDB não mente, o PSDB não engana, o PSDB fala a verdade e, inclusive, quando alguma verdade pode causar ônus político para o partido, nós arcamos com o ônus porque a política foi feita para responder às necessidades do país, para promover o bem comum e nem sempre as atitudes, as decisões são aquelas que a população, que a sociedade espera naquele momento. Mas, acima de tudo, posso dizer e reafirmar, o PSDB, presidente Cidinho Campos, é efetivamente um partido que faz a democracia brasileira ser valorizada na prática e com a verdade que leva para as ruas e com a verdade que traz do sentimento da população para o governo e para as casas legislativas de todo o país. Muito obrigado pela oportunidade.